Música Estamos de volta então com este Câmara Cultura Especial e agora estamos na Fazenda Mandaguaí e nós estamos aqui para conversar um pouco mais da história desta fazenda uma história riquíssima, o Guilherme estuda a fundo toda a contribuição da mão de obra escrava na economia jaoense e é disso que a gente vai falar um pouco então agradeço ao Guilherme, a mãe Dona Maria Antonieta por nos receber aqui e é uma honra conversar um pouco sobre este seu artigo o artigo que você escreveu com um apoio até do governo do estado de São Paulo Escravos no Novo Oeste Paulista Contribuição da Raça Negra no Desbravamento da Região do Jaú então como que foi a iniciativa para escrever este artigo você também sempre pesquisando a respeito deste tema, né Guilherme? Na verdade eu comecei a fazer um trabalho sobre a fazenda e daí o que me chamou a atenção era no primeiro inventário da fazenda aqui, que é de 1862 falando que tinha a questão da casa, senzala, mas não citava os escravos depois, pesquisando mais, daí sim no arquivo municipal, achei o primeiro inventário, daí citando os escravos e depois eu continuei a pesquisa no próprio cartório, que daí nos livros de compra e venda, enfim, toda negociação que era registrada no cartório, tinha essa questão dos escravos e uma coisa que chamava a atenção na pesquisa é que no próprio livro do centenário de Jaú o livro tem acho que 300 e poucas páginas, acho que tem menos de meia página falando sobre a contribuição do africano em Jaú e daí quando você vai ver, você percebe que os africanos contribuíram e muito, né, no início da, antes da fundação da cidade e depois no início da formação da cidade a gente vê que Jaú, embora não tenha tido um grande número de escravos comparados com outras regiões do país ou mesmo aqui do estado de São Paulo, lá no Vale do Paraíba, mas ele sem dúvida nenhuma era o esteio, era realmente a força motriz da economia da cidade inclusive a fazenda Mandaguaí pertenceu justamente ao famosíssimo Major Prado, o Francisco de Paula Almeida Prado então a história aqui é riquíssima, inclusive nesse artigo que você escreveu é mencionado, né, que os escravos eles também foram responsáveis por abrir a picada entre o Porto Ribeiro, que atualmente é Barra Bonita, e o Banharão, né, a região aqui de Jaú então realmente esse trabalho que você fez é uma homenagem justamente a toda essa contribuição, né, é um resgate histórico desta contribuição da mão de obra escrava, né, reconhecimento até acho que é o início, na verdade, porque tem muita coisa para ser estudada o trabalho tem um recorte basicamente na família, na contribuição, a mão de obra interagindo com a questão familiar como você falou do Major Prado e tal, e do irmão dele, do Lourenço Prado, que é quem faz junto com os escravos essa picada entre o Porto Ribeiro e o Banharão, né, para encurtar a distância e tudo, para chegar até a vila mas a gente vê que entre os irmãos ali, dos seis irmãos que vêm homem da Prado para cá quando a gente vai pesquisar, todos eles tinham em média de 35 a 40 escravos, mais ou menos e no começo, quer dizer, quem abriu, quem fez a picada, quem abriu a fazenda quem constrói as primeiras edificações, é a mão de obra escrava e isso não vale só para a família, a gente percebe porque a boa parte dos escravos moravam na zona rural quer dizer, moravam em outras fazendas também, então o que acontecia aqui acabava se repetindo em outros lugares e você vê até 87, menos de um ano antes do término da escravidão já tinha uma população de cerca de 6 mil habitantes e quase 2 mil eram negros, né entre mil e poucos escravos cativos e depois tinha os escravos que eram libertados libertos, assim, de acordo com a lei do ventre livre lá, que era de 71 mas que a gente sabe que a própria lei previa que o escravo só seria livre de fato a partir dos 21 anos, que aconteceria em 1892 quer dizer, então, embora houvesse a lei que tentasse libertar o escravo antes ou que garantia a liberdade dele aos 21 anos, na verdade ela não valeu para nada porque a escravidão terminou em 88, então ela, só alguns casos que a pessoa entregava o escravo para o próprio governo, mas os escravos eram vendidos, inclusive aqui não tem um caso em 87, que está em 1887, junho, acho que não me engano, de 87, que está registrado no cartório que é a compra de uma criança de 9 anos, já com a profissão estabelecida, então como cozinheira e que veio com o ingênuo, o ingênuo era uma criança de 2 anos e que vem trabalhar para a fazenda quer dizer, então até praticamente no final da escravidão a dependência da mão de obra africana era muito grande aqui na cidade Guilherme, e a economia dessas fazendas, porque na realidade a sede que estamos aqui é a fazenda Mandaguaí tinha também outras fazendas, inclusive a fazenda Riachuelo, então tinha uma economia muito próspera que era desenvolvida principalmente pelo Major Prado, então eu gostaria que você falasse um pouco dessa economia, das ferramentas, que inclusive a fazenda preserva muitos desses artigos, as ferramentas essas relíquias históricas mesmo que representam a história jaoense, da economia jaoense aí no caso da família ou desse núcleo do Major Prado, o que tem interessante com relação ao café é que eles vão empreendendo, eles vêm para cá, eles são filhos de donos de engenho de açúcar em Itu que foi convertido depois ao café e depois trazem, não são os homens da casa que introduzem o café aqui mas trazem e começam a plantar café, evidentemente procurando riqueza e o café vai aumentando a importância, enfim, outros familiares vão aproveitando a partir do momento que a ferrovia vai se aproximando da cidade então o primeiro trecho de ferrovia no estado de São Paulo é de 67 que ligava lá Santos a Jundiaí, depois Santos a Campinas, Campinas até Limeira, Rio Claro e quando chega em Rio Claro na década de 70, domingo em 1876, as plantações de café aqui tem um boom começam a aumentar enormemente, rapidamente e daí junto com isso, aumenta também o comércio de escravos a hora que a gente vai pesquisar no cartório, você vê que a partir da década de 70 o comércio de escravos começa a ser mais intenso e uma coisa que é interessante é que como o estado de São Paulo, até meados do século XIX não era um estado economicamente importante aqui a escravidão, o número de escravos era pequeno e a partir de 1850, quando São Paulo começa a prosperar já tinha sido proibido o tráfico negreiro, que é de 1850 e daí então... tráfico negreiro internacional é, internacional, isso e daí o que acontece é viram os imigrantes então era o pessoal, eram os escravos que vinham do Nordeste por conta dos engenhos e também de Minas Gerais por conta da mineração então tem muita gente que veio pra cá dessa região e do Vale do Paraíba também mas mais principalmente do Nordeste e de Minas Gerais enfim, e baseado nessa mão de obra escrava as pessoas começaram realmente a prosperar aumentar o café daí junto com a ferrovia ter como escoar isso e claro, com isso acaba vindo dinheiro a cidade acaba melhorando tudo até chegar a ferrovia aqui em Jaú que se não me engano é fevereiro de 87 cheguei em Dois Corregos em 86 em 1886 e depois Jaú em 87 Nessa economia também havia a produção de tijolos inclusive o primeiro bloco nós pudemos ver algumas telhas produzidas por escravos na fazenda Santo Antônio e também havia a produção de tijolos aqui nesse complexo de fazendas que mostrava realmente que a mão de obra escrava ela era empregada inclusive não só na agricultura mas inclusive em algumas outras atividades que geravam receitas pra fazenda Sim, na construção, na própria edificação da fazenda então na verdade o escravo não ficava só na agricultura ele construía móveis fazia, como se falou, fabricação de telha, tijolo aqui teve, boa parte, precisa lembrar que as propriedades eram isoladas não tinha um núcleo urbano, era muito pequeno e não era importante a importância, onde acontecia realmente a economia eram as propriedades rurais e com a dificuldade de se trazer material de fora boa parte desse material se tivesse olaria, se tivesse barro barreiro disponível eles fabricavam aqui foi o caso, aqui fabricou telha a gente tinha no inventário tem o número de telhas a mesma na fazenda de trás que fazia a parte da gleba do Madaguaí no Barreiro chamava justamente Barreiro fazenda São João do Barreiro justamente, fabricava telhas telhas e tijolos as casas vão sendo mudadas de taipa para tijolo enfim, tinha todo não sei se a produção era vendida para outros talvez fosse não tenho essa informação mas o fato é que realmente eles faziam todo o material que precisasse para implementar acabar de edificar a fazenda inclusive num inventário no ano de 1901 foi feito o inventário por conta da morte da esposa do João Leite Ferraz de Campos e contabilizou-se 40 mil tijolos produzidos na olaria daquela propriedade inclusive, como você já mencionou essa fazenda pertencia à gleba da fazenda Madaguaí então, realmente retratava que esses escravos que muitas vezes vinham do Nordeste você até mencionou já estavam às vezes acostumados com a produção de tijolos eles vinham com esse conhecimento já e essa mão de obra era empregada aqui também provavelmente, realmente que eles já vinham com conhecimento melhor inclusive de construção edificação em outras áreas já se edificava com tijolo enfim a contribuição deles o tempo inteiro é na economia desde a agricultura até mesmo a questão da ferrovia embora a mão de obra utilizada na construção da ferrovia não era a mão de obra escrava mas muitos negros libertos trabalharam na construção da ferrovia então o tempo inteiro o negro está presente e ao mesmo tempo por isso que me chamou a atenção no livro do centenário só uma menção pequenininha só a contribuição enquanto realmente até 87 embora eu acredito que até hoje contribuam à comunidade continua contribuindo mas eles não mereceram um destaque que poderia ter tido poderia ter tido e não tiveram um ponto que chamou a atenção justamente desse artigo que o Guilherme escreveu é um artigo muito interessante ele está disponível na internet para leitura escravos no novo oeste paulista a contribuição da raça negra no desbravamento da região do Jaú então um trecho que chamou a atenção justamente é que a história oficial ela costuma muitas vezes minimizar ou simplesmente apagar a contribuição de classes menos favorecidas nesse processo de colonização então esse foi mesmo o seu objetivo resgatar essa história para mostrar a importância dessa mão de obra na constituição da cidade na verdade todo mundo isso eu acho que não existe sociedade de uma classe só cada um contribui de alguma maneira e como você falou na verdade muitas vezes a história é contada por quem está ou tem o poder econômico ou o poder político e daí a gente conta a versão que nos interessa muitas vezes a gente acaba colocando mais peso em determinada classe social e quando não existe isso na verdade a sociedade é uma engrenagem que todo mundo faz parte que funciona e no caso pelo menos no início do século XIX os escravos realmente faziam boa parte dessa faziam parte dessa engrenagem e uma parte importante da economia da cidade e quanto às relíquias aqui da fazenda há uma uma área daqui da fazenda que tem diversos documentos históricos e também essas as ferramentas que eram utilizadas inclusive no seu artigo o Guilherme ele menciona a quantidade de ferramentas essas ferramentas todas elas estão muito bem conservadas há esse trabalho inclusive de preservação aqui desse patrimônio histórico da cidade e da família algumas ferramentas estão citadas ali nos inventários prego essas coisas a gente não tem mais mas basicamente as ferramentas que nós temos aqui eram as ferramentas que já eram utilizadas no ciclo do café e isso sim está preservado nós temos como se fosse um memorial sobre o café na tulha de café e tal e é claro isso faz parte como eu disse na verdade embora aqui seja a fazenda do Major Prado a casa que o Major Prado construiu na verdade aqui é um exemplar como outras fazendas que Jaúr teve por um acaso aqui se conservou porque a família sempre continuou morando na fazenda nunca mudou para a cidade então acho que teve uma preocupação em se manter e daí por conta disso se manter e conservar os objetos todos e a partir de 97 por aí nós começamos a trabalhar essa questão da memória e também divulgar essa memória através de programas de visitação para crianças ou mesmo para adultos então isso faz com que primeiro que a gente tenha uma razão para preservar porque não existe preservar para preservar não preservar porque faz parte da história da cidade e que tem que ser divulgado para que as pessoas saibam que cada grupo social tem uma contribuição importante em sua época e que você tem que saber existem melhores ou piores cada um contribui de alguma maneira e você tem que saber que antes até chegar na atualidade houveram outros grupos que contribuíram aquilo lá então acho que a ideia de manter as ferramentas manter todo esse memorial com fotografias tem fotografia aqui desde 1872 74 então toda essa questão de imagem e objetos realmente é um patrimônio privado mas que a gente disponibiliza ou abre para o público para que conheça e valorize também a história local inclusive é uma forma justamente de enfatizar essa importância e essa prática da consciência da conscientização em relação a essa contribuição então como você disse essas visitações geralmente são alunos das escolas da cidade de outras cidades então esse turismo que é feito é importante para a preservação dessa história e também para a conscientização para que as pessoas possam criar essa consciência praticar a conscientização no dia a dia no decorrer de todo o ano e não em um mês específico então eu gostaria até que você estendesse esse convite para que a população que queira conhecer como ela pode fazer o contato com a família a dona Maria Antonieta prepara nessas visitações um maravilhoso café da manhã então gostaria que você detalhasse aí convidasse as pessoas como que elas podem fazer para agendar com a turmas já pré-agendadas então tem toda a possibilidade de conhecer aqui mesmo essa casa esse lugar maravilhoso que é a fazenda Mandaguaí na verdade como você falou as visitas funcionam sempre para o agendamento como nós moramos na fazenda e é um espaço aberto tem que ter uma preparação para poder receber as pessoas então basicamente a gente pede que telefone ou escreva telefone aqui 36222707 ou o site lá que é fazendamandaguaí tudojunto.com.br daí você escreva e tente marcar um dia daí nós temos vários programas geralmente os programas escolares são de 4, 6 e 10 horas e os programas de 4 horas basicamente é toda a parte educativa e quando são os programas mais longos de 6 ou 10 horas tem uma parte que a gente faz a criação também e a recriação vai estar ligada com a informação que eles receberam na manhã e depois a tarde a recriação enfim espero que outras escolas queiram na verdade tem tido uma boa visitação gostaria que fosse inclusive aumentada mais evidentemente já o a gente recebe muita gente pederneiras bariri hoje barra bonita né botucatu e já o às vezes poderia ser ter mais visitação do que tem na verdade as pessoas muitas vezes não conhecem ou esquecem aqui um pouquinho da gente um lugar que é super fácil fácil acesso enfim e que tem tanta informação sobre a localidade acho que não existe coisa melhor que você conhecer primeiro bem a sua casa saber se situar sentir cidadão e saber da sua história e depois claro ampliar horizontes e conhecer o máximo possível de outros lugares mas saber que realmente na sua cidade teve uma importância que o grupo social que você mora contribuiu que você contribui você faz parte da história local eu falei então com o Guilherme Valente que nos recebeu gentilmente na fazenda Mandaguaí nós conhecemos um pouco dessa história riquíssima que a fazenda preserva que todos estão convidados a participar a conhecer realmente este lugar maravilhoso eu agradeço também a audiência e daqui a pouco a gente volta com o último bloco mais um entrevistado sensacional a gente vai fechar esse Câmara Cultura especial sobre a conscientização da cultura negra até mais Música 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 Música